É muito lindo aqui. Muito bonito mesmo o lugar. Mas a gente está aqui com um guarda-sol e a gente sente muita falta de uma sombra. Dá a sensação de que você vai ser consumido pelo sol. E essa aqui é a cidade de Las Grutas. Bem arrumadinha, cidadezinha pequena. Apesar da cidade ser pequena, ela oferece muitos hotéis e muita opção de ir e restaurar. Vamos agora conhecer aqui a Praia do Centro. Vamos ver como é que é a praia aqui. Estamos aqui no Letreiro de Las Grutas. A cidade é muito gostosinha. Letreiro de Las Grutas Lugar. Estou sem palavras para entrar. Calma. É muito lindo aqui. A gente descobriu esse local aqui no aplicativo Overlander. E é bem bonito aqui. Tem umas dunas aqui. A areia é bem branquinha. Bem fininha a areia. E o mar é bem calmo. Que desertão. É um desertão mesmo. Olha a Ana ali. Estamos aqui no meio do deserto. E vamos curtir uma praia aqui daqui a pouco. Porque a praia é bem do lado do deserto. Aqui a gente tem que trocar de roupa igual o Big Brother. Às vezes dentro do carro também. Porque por mais que seja deserto, sempre tem um povo aí, né amor? É porque aqui tem praia, né? Então aqui sempre tem gente. Olha a luta aqui pra trocar de roupa. Lembram o episódio que nós mostramos fazendo as cortinas do carro? Eles funcionaram. Olha só como é que é feito as nossas cortinas. A gente coloca preso aqui na borrachinha do vidro. Pra não ficar aquela coisa marmota aparecendo pro lado de fora, né? Isso. E agora eu vou vestir o meu biquíni. Agora a Ana Paula vai vestir o biquíni dela lá dentro. Vai. Prontinho. Hoje o nosso banho tá garantido. Olha só o nosso chuveirinho com aquecedor solar. Olá amigo, que tal? Estamos tanto tempo em países da América do Sul e Uruguai e Argentina que eu já estou falando espanhol. Eu falo mais que tudo. Eu não falo e nem entendo nada. Eu falo e entendo tudo. Mentira. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É muito lindo aqui. Muito bonito mesmo no local. Mas a gente tá aqui com o guarda-sol e a gente sente muita falta de uma sombra. Dá a sensação de que você vai ser consumido pelo sol. Lá se vai a Ana Paula pra gravar essas imagens pra vocês. Olha só o quanto que o mar desceu. Ele estava aqui tudo. E agora a gente acaba e consegue mais ver. Abraão ficou ali dormindo na areia. Tem algumas poucas pessoas aqui nessa praia. E tá um climazinho muito gostoso. A areia fica bem geladinha. Onde o mar batia. Batia. Olha a Brau ali. E aí? Onde o mar recuou. É tipo umas pedras. É tipo uns corais. Você anda e vai machucando o pé. E é duro. Não é areia. Aí por isso que eu voltei. Fiquei descalço e tava machucando o pé. Pessoal, mais lindo que ele, só o céu. Olha só que céu incrível. E é aqui que a gente tá. Nesse deserto aqui. Música Música Hoje nós acordamos cedo E viemos ver O sol nascer. Uma coisa linda, galera. Aqui é mágico demais. Lugar muito bonito. Tá muito frio. A areia tá frio. O vento tá frio. E a gente já volta pro carro. Porque a gente não tá aguentando de frio. Vamos lá. Música 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 Olha só como o mar recuou. Desde ontem ele ainda não retornou. E ontem a praia era mó bonita. Agora fica tipo... Estranho. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal